Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Dilia Zizim Todo, muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu estou me organizando usando o aplicativo da Samsung Notes, que já tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele, mostrando um pouquinho mais do aplicativo, e também tem um vídeo falando um pouquinho sobre o OneNote, que é um aplicativo que eu estava usando para me organizar, criei vários cadernos por lá e adicionava as minhas notas do Samsung Notes, mas agora eu preferi me organizar somente usando o Samsung Notes e resolvi compartilhar com vocês, então espero que vocês gostem e acompanhem aí. Então, eu já estou com um tablet aqui nas minhas mãos, que é o Tab S6 Lite da Samsung, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre ele também, vou deixar aqui em cima nos cards. Eu vou gravar a tela para vocês e vou deixar ela aqui do ladinho, porque assim fica mais fácil para vocês verem do que se eu mostrar aí na câmera, daí dá muito reflexo, enfim. Então, vamos lá, vou começar a gravar a tela aqui. Inclusive, esse gravador de tela é do próprio aparelho, eu não baixei nenhum aplicativo para gravar a tela. Então, o iconizinho é esse daqui, vocês já devem conhecer de vários vídeos que tem aqui no canal falando sobre. Então, basicamente, eu desaparecia assim, todas as minhas notas que tinha, que eu tinha, apareciam aqui, onde diz ali em cima todas as notas, né? Ficava realmente muito desorganizado, não sabe, olhando assim, dizer o que é o que, porque eu não coloco o título, né? Não coloco o título, eu só escrevo mesmo. Mas antes eu estava salvando a anotação, o resumo, as atividades, enfim, o que for, e colocando no OneNote, no caderno da matéria. E agora, o que eu fiz é, aqui em cima tem esses três pontinhos, daí eu cliquei ali, aqui embaixo está aparecendo pastas, tá vendo? Eu criei seis pastas ao todo, que são com as matérias que eu uso, que eu faço os resumos aqui no Samsung Notes, as outras eu não uso tanto. Então, por exemplo, Biologia, tem três resumos. Vamos ver outra aqui, Física também tem três, História, três, Matemática tem dois, Português, quatro, Química, três. E aí, assim, quando eu quero criar uma nova nota, eu só clico aqui no maisinho, e eu já estou criando uma nota de Biologia, ela já está dentro da pasta de Biologia. Eu não preciso redirecionar ela depois de novo para outra pasta, então isso facilitou muito, assim, na organização. Vou mostrar para vocês como criar, então. Aqui dá para vir em Gerenciar Pastas, daí tu coloca Adicionar Pasta, tu coloca o nome da pasta, vou deixar pasta 1, e aí tu vai, pode até adicionar uma subpasta, que isso eu achei muito legal, se quiser fazer por conteúdo também, por exemplo, em Biologia, ah, Sistema de Gestório, aí tu clica lá em Sistema de Gestório, vai ter o resumo disso, o resumo daquilo e atividades. Então, pode fazer várias subpastas, eu achei isso muito legal. Também pode trocar o nome, enfim. Eu achei bem legal essa funcionalidade que dá aqui dentro do Samsung Notes, porque daí realmente a gente cada vez mais vai ficando só no aplicativo, em vez de fazer resumo num, e migrar para outro, para colocar a nota lá, assim fica tudo organizado por aqui. Eu só tenho essas seis pastas, porque são as matérias que eu faço resumo por aqui, as atividades, que nem eu falei para vocês antes, mas para mim ficou super prático, assim, desse jeito, e se eu quiser ver todas as notas, eu posso também ver. E desde que o aplicativo atualizou, tem muitas notas minhas que elas estão no formato antigo, então que eu não consigo ver elas aqui, onde diz todas as notas. Tem blocos de notas compartilhadas, mas eu não tenho ninguém. A lixeira, que são as que já foram para o lixo, que eu apaguei. E é isso, assim, ver todos dá uma tontura, porque é muita informação, realmente tem muita coisa, né? E, assim, no jeito, nas pastas fica bem mais organizado, mais prático. Ainda mais com esse negócio das subpastas que eu falei para vocês, podem dividir por conteúdo, podem dividir por atividades, fica muito, muito prático, muito legal. Eu ainda não fiz, porque realmente eu não tenho usado muito, muito, muito assim, mas conforme eu for me organizando mais, eu vou gravando um vídeo atualizado para vocês. Mas fica aí uma ideia muito, muito legal, que é, por exemplo, vocês virem aqui em Biologia. Em Biologia, a prof, ela sempre coloca vários slides no portal com o conteúdo que ela explicou. Então, a gente faz o resumo daquilo e pode colocar junto também os slides, ou o PDF, seja o que for, pode colocar junto. Pode fazer uma subpasta escrito slides, uma subpasta escrito atividades e resolver ali todas as atividades da matéria. É uma ideia super legal e facilita demais na organização dos estudos. Acho que é super, super válido, assim, né? Sem contar que fica bem mais organizado, nossa dente já fica mais organizada, daí tu olha e dá até vontade de fazer aquela coisa, né? Senão, aqui, antes, tu olhava para essa bagunça, não entendia nem o que era tudo isso daqui, e já ficava... Ai, melhor eu nem fazer, melhor eu pegar o caderno e fazer no caderno que é mais fácil. Mas é basicamente isso que eu me organizei agora no Samsung Notes. Não tem muita coisa, assim, eu só realmente queria ir pastas, porque eu acho que essa foi a maneira que eu encontrei mais fácil para mim poder me organizar. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi, assim, hiper rapidinho, só para me mostrar mesmo como que eu tenho me organizado agora nesses últimos dias, que eu modifiquei algumas coisas, criei essas pastas, está me ajudando muito mesmo. E eu espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. E se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui. Me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo, que eu sempre posto muita coisa legal sobre organização, sobre a minha vida, a minha rotina. Com certeza vocês vão gostar e estar por lá também. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!